As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Semeador Incompleto do livro Pontos e Contos do Espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao texto de hoje. Conta-se que existia um cristão inteligente, sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conversador, ocupava a tribuna com um êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Salientava os benefícios da cooperação, contudo estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente criado pelos homens na imitação do patriarcado libertador de Deus. Humberto de Campos nos relata no início desse texto que, na época do cristianismo primitivo, havia um cristão muito sincero e dedicado que gostava muito de expor o evangelho de Jesus a todas as pessoas. Ele gostava de explanar e tinha muita facilidade para isso. Queria distribuir o amor existente no evangelho, mas, acima de tudo, havia um detalhe. Ele gostava, ele gostaria, ele queria receber também amor em troca daquilo que ele ofertava. Ele gostava de ser chamado de orientador das pessoas, mas ele não estava disposto, sempre que necessário, a ofertar a sua ajuda às pessoas necessitadas. O texto que o nosso benfeitor Humberto de Campos nos apresenta, O Semeador Incompleto, Silvio, ele realmente nos traz reflexões profundas para todos nós que gostamos de estudar a boa lava do Cristo, o seu evangelho de luz e de amor e da sua vivência. Repare que o Irmão X, ele começa narrando desse cristão que era inteligente e sincero, que tinha convicções fortes e maneiras francas. onde ele estivesse e tinha facilidade para fazer as suas colocações, com o seu verbo sempre muito amoroso, carinhoso, e onde ele gostava de exemplificar essas informações. Ocorre que Humberto de Campos também nos informa que ele tinha algumas dificuldades para colocar em prática aquelas informações que ele anunciava de onde pregasse para o cotidiano, ou seja, extrair da teoria a vivência prática, o que é realmente muito difícil para todos nós. A vivência do evangelho, ela nos pede para que nós possamos vivenciar aquilo que nós falamos. E eu enxergo com essa situação toda, que primeiramente nós temos que estar convencidos do que aquilo que nós estamos falando, nós estamos vivenciando. A gente repara muito bem que Jesus, quando ele vai anunciar o seu mercenato, o seu apostolado, era muito claro que ele vivenciava primeiramente aquilo que ele dizia e exemplificava nessas informações. O que a gente consegue entender na doutrina espírita, que aquela frase, que é uma frase muito conhecida, que diz que as palavras, elas exemplificam, mas o exemplo ele arrasta. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse texto para as nossas reflexões desse nosso querido benfeitor Humberto de Campos. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhes a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da boa nova, descobrindo para ele mesmo a posição do semeador incompreendido. As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante. Dizia-se, enfastiado das criaturas. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Efetivamente, o anjo libertador, decorrido algum tempo, veio subtraí-lo ao corpo físico. É muito interessante essa história que Humberto de Campos está nos narrando, porque ele mostra justamente aquele conhecedor da mensagem do Cristo, aquele conhecedor do Evangelho, que conhece o Evangelho, mas não o vive. Que gosta de falar do Evangelho de Jesus, que gosta de comentar os ensinamentos do Mestre, de amor, de fraternidade, de perdão, de auxílio ao próximo, mas que não gosta de vivenciar aquilo que ele fala. Infelizmente, nós vemos muito isso no dia a dia. Pessoas que conhecem bastante do Evangelho e do Cristo, mas que não vivem aquilo que elas pregam. E aqui nós temos um exemplo claro disso. E aí Humberto de Campos disse que, bom passar do tempo, aquele pregador, que era um pregador tão desenvolvido, tão hábil com as palavras, acabou se desiludindo e resolveu se afastar das pessoas. Resolveu se dedicar unicamente ao estudo das letras sagradas e acabou se identificando com aquele semeador da parábola que Jesus contou, o semeador que saiu a semear. Então, ele distribuiu as sementes e caiu nos pedregulhos, caiu nos espinheiros, caiu aqui, caiu ali, até que finalmente caiu em terra fértil. E ele se identificou como este semeador da parábola de Jesus. E ele se dizia insatisfeito, porque ele havia semeado, ele acreditava que ele havia semeado muito entre muitas pessoas, mas que as pessoas não haviam correspondido à sua semeadura, não haviam dado nenhuma resposta positiva. Ou seja, ele não identificou, nas pessoas que ouviram a sua pregação, nenhuma boa semente. E efetivamente, ele resolveu se afastar do convívio social e aguardar a morte, o que acabou acontecendo. Em determinado momento, ele desencarna, e aí vamos ver o que vai acontecer com o nosso irmão quando chegar do outro lado da vida. Nessa parte do texto, o Benfeito Humberto de Campos, ele narra essa situação do nosso cristão, desse pregador do Evangelho, e ele nos comenta que, em determinado momento, as suas palavras perderam o brilho. Faltava, segundo o irmão X, essa claridade interior para a integração com Jesus do que ele pode nos proporcionar. E eu faço uma observação, Silva, muito com relação a que a doutrina espírita nos pede. Muitos de nós que somos religiosos, frequentamos uma escola religiosa, às vezes acreditamos que já estamos com um passaporte para a vida espiritual plena, de felicidade e gozo. O que é bem diferente, quando os amigos espirituais nos revelam que não é dessa forma. Naquele livro, Voltei, o Frederico Figno, que é o irmão Jacob, ele nos fala exatamente sobre essa informação. Ele que era um homem caridoso, ele que era um homem que participava do movimento espírita, ao chegar no plano espiritual, percebeu que a sua luminosidade, percebeu que a sua ascensão moral não era tanto quanto ele pensava. É o que, mais ou menos, nós vamos encontrar, possivelmente, na situação desse nosso irmão. Você está ouvindo o programa Jesus e Sempre. Hoje estamos analisando o texto O Semeador Incompleto, do livro Pontos e Contos do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Estranho, agora, o ambiente carnal vagueou em esfera obscura durante muitos anos. Mantinha-se apagada a lâmpada de seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos ou para ser visto pelos emissários celestes. O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincera em seus pontos de vista e leal a si próprio. E tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável Que missão desempenhaste entre os homens? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargia mancheias sempre caíram em terra sáfara. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez sufocando-as. Crescia o lodo do mal anulando-me o serviço. Nunca fugia o esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos quatro cantos do mundo através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava o conduído. E porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou. portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Vamos, então, continuar a nossa análise de hoje. Humberto de Campos, então, nos relata que, após a sua desencarnação, esse irmão vagou durante muitos anos pelas regiões escuras da espiritualidade. Porque ele não conseguia fazer brilhar a sua luz interior. E não fazendo brilhar a sua luz interior, ele não era visto, reconhecido pelos amigos espirituais que poderiam socorrê-lo. Na verdade, ele não era socorrido porque ele não pedia este socorro por meio da prece. cansado, naturalmente, algum tempo, depois de tanto vagar inutilmente pelas zonas escuras do plano espiritual, ele resolveu se valer do recurso da prece. E aí, orou bastante e foi surpreendido por quem? Pela visita do próprio Jesus. E aí, quando ele viu Jesus, ele começou a narrar tudo o que ele havia feito. Jesus perguntou para ele o que ele tinha feito na Terra e ele começou a narrar que ele tinha sido como aquele semeador da parábola que havia semeado muito, mas que as suas sementes não haviam caído em terreno fértil. Ele, inclusive, diz que ele, o salário que ele recebeu, a paga que ele recebeu por ter trabalhado tanto semeando as palavras do mestre entre as pessoas, tinha sido justamente o pessimismo e a derrota. O pessimismo e a derrota. E aí, Jesus ouve aquilo tudo que ele estava falando, todas aquelas colocações, todas aquelas reclamações e não diz nada. Ele fica, assim, um pouco surpreso com o fato do mestre não concordar, não dar a ele aquele aval de que ele realmente havia sido um excelente semeador e tudo mais. E aí, ele faz questão de afirmar o seguinte, que ele tinha observado todas as orientações do mestre, todas as advertências do mestre e que havia sido um sincero e fiel divulgador do evangelho do Cristo. Ele tinha sido sincero e fiel com ele mesmo e com Jesus. Vamos ver agora o que será que Jesus irá responder a esse nosso irmão semeador incompleto. Muito interessante também essa parte, Silva, que o nosso irmão X ele vai nos falando após a partida para o plano espiritual desse nosso companheiro, desse nosso irmão. E a gente observa exatamente como a gente comentou na parte anterior que ao chegar no plano espiritual ele que se achava alguém iluminado, alguém que receberia as luzes e as observações dos benfeitores espirituais, isso não aconteceu. Muito tempo passou e ele necessitou fazer verdadeiramente de uma prece para que ele pudesse ser socorrido. E nessa oportunidade que ele tem de conversar com o mestre amado, ele vai reclamando que apesar dele ter colocado todas as suas forças na pregação da sua boa nova, do seu evangelho, nada daquilo havia lhe trazido de uma certa forma um respeito, algo de mais salutar do ponto de vista moral e espiritual. O que é um erro? Jesus nos afirma que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus seja o primeiro a servir a todos e o último a ser servido. E que essa sentença é uma sentença que todos nós devemos levar para a nossa vida de que nós não devemos cobrar nada, nós temos que fazer porque nós sabemos que é o correto. O que infelizmente esse nosso companheiro, esse nosso irmão ainda não tinha caído em si mesmo após o seu retorno à pátria espiritual. Maria de Magdala saindo a chorar interrogou o jardineiro que cuidava das rosas silvestres e do local. Para onde o levaram? Ele voltou-se, todo em luz, tangível e vivo. O mestre sorriu. Rabone, mestrezinho, Maria, ainda não fui a meu pai. Avisa os companheiros para que sigam a Galileia onde os encontrarei. Toda a orquestração da felicidade modulava aos seus ouvidos a música dos júbilos trazida de longínqua esfera. As duas outras mulheres desceram na direção da cidade e cientificaram a Pedro e a João que se apressaram em testemunhar o acontecido. Ofegantes chegaram ao túmulo e o defrontaram sem os guardas, a pedra de entrada rolada e a cobertura afastada. Os panos ao abandono e o lenço que lhe cingira a cabeça estava dobrado cuidadosamente, parecendo manter as vibrações da sua face. Olhos nos olhos, sorrisos em cânticos e a confirmação do triunfo após a morte, os dois discípulos exultaram com o peito túmido de emoções superlativas. A ressurreição incontestável era o selo da sua legitimidade após as lutas que o túmulo não encerrara. Ressurreição e vida numa sinonímia profunda. As esperanças consolidaram-se. o medo cedeu ao desejo do sacrifício. Seu aparecimento, reinteradas vezes, arrancando os amigos das algemas humanas e das próprias fraquezas, era o prólogo da realização de cada discípulo que então sairia em testemunho da verdade, fixando na memória dos séculos a grandeza do mestre. Sem temerem a morte nem os suplícios, eles se multiplicariam pelo mundo como pólen bendito, reverdecendo a terra árida dos corações. Que linda esta primeira aparição de Jesus após a crucificação. E ele aparece justamente para quem? Para Maria Madalena, dando mais um testemunho do imenso valor e consideração que Jesus tinha pelas mulheres. ele apareceu primeiro para uma mulher. Não apareceu para nenhum dos seus discípulos homens, mas para Maria Madalena. Uma mulher e uma mulher que havia sido tida o tempo inteiro como uma mulher de uma vida, uma mulher que era muito desconsiderada pela sociedade no geral. Mas Jesus dá ao retornar e se apresentar primeiramente a ela mais uma prova do seu respeito e consideração pelas mulheres. E é muito lindo quando a Amélia nos relata como todos ficaram exultantes e como esse retorno de Jesus. Nós sabemos que ele retornou um espírito materializado, não foi efetivamente uma ressurreição como entendiam os judeus da época, nem tampouco uma reencarnação, mas uma materialização de Jesus como espírito. E com isso, como muito bem coloca aqui Amélia, eles espalharam a mensagem do mestre como um pólen bendito que reverdeceu a terra árida dos corações humanos. Esse encontro de Maria de Magdala com o mestre amado é algo emocionante, de fato. E veja que Maria foi a primeira a quem Jesus aparece. E ela é muito amorosa com ele e recebe aquelas orientações que ele pede para que ela passe para os seus companheiros para que os encontrasse na Galiléia. E para que eles se dirigissem para lá? Então Jesus ainda naquela situação toda ainda teve que dar essa orientação. e veja que Simão, Pedro e João que logo depois também descem até o túmulo para poder encontrar o mestre amado eles se certificam de toda aquela situação que ocorreu. E a gente observa que com essa cena com esse acontecimento Jesus comprovava como ele mesmo falou que a morte não existe do ponto de vista espiritual mas sim do ponto de vista físico. É o que a doutrina espírita sempre afirma coloca e é que nós verdadeiramente devemos seguir. Vamos agora então concluir esse lindíssimo texto de Amélia Rodrigues. Hoje quando os rumores de calamidade se transformam em triste realidade a evocação da vitória da vida sobre a morte e a mensagem da ressurreição faz-se vida. Os discípulos do evangelho restaurado tornam-se os mensageiros intimorados da esperança em nome da fé sem jaça. almas do mundo em aturdimento parai na faina alucinada na correria desenfreada e escutai a voz do mestre repetindo as bem-aventuranças. No clímax de todos os conflitos ouvi-lhe as promessas e parai a meditar. Se todavia parecer-vos tarde demais para estancar o passo ou retroceder na marcha confiai porque mesmo morrendo ressuscitareis para a vida eterna já não há morte o espírito libertou da carne a vida e sem a matéria prossegue sem cessar. E aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo YouTube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre a Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Tchau, tchau.